Um levantamento feito em hospitais aqui de Goiás mostra que 82% dos doentes com Covid-19 internados em UTI não vacinaram ou deixaram de tomar alguma dose da vacina. Espantoso, mas previsível, né? Ao mesmo tempo. Mais de 2 milhões de pessoas do estado ainda não completaram o esquema vacinal e correm risco de contrair a forma mais grave da doença. Vamos ver. A matemática é simples, mas muita gente ainda insiste em não entender. Desde dezembro, o número de contaminados com Covid aumentou assustadoramente por causa da variante Ômicron, que é mais transmissível. Mas o número de internações e mortes caiu. O principal motivo, segundo especialistas, é o resultado da vacinação. Mas com mais gente contaminada, não tem jeito. Os leitos voltam a ser ocupados. Na manhã desta terça-feira, 91% das vagas de UTI destinadas para adultos com Covid-19 estavam preenchidas. Já nas enfermarias, a taxa de ocupação era de 58%. A superintendente estadual de Vigilância em Saúde afirma a maioria dos pacientes em estado grave não tomou a vacina como deveria. Fizemos uma avaliação semana passada de todos os internados na nossa rede estadual e verificamos que 82% dos que estavam internados em UTI não tinham seu esquema vacinal completo ou não tinham nenhuma dose de vacina. E aí mostra a importância da vacinação. Em Aparecida de Goiânia, a realidade se repete. 76% dos pacientes com Covid em UTI estão com o esquema vacinal em atraso ou não tomaram nenhuma dose da vacina. 63% dessas pessoas não retornaram para tomar a segunda ou a terceira dose e 13% não tomaram nenhuma vacina. E aí, desse total, nós dividimos os idosos, que é uma preocupação. Desses idosos, 71% não tinham tomado a vacina e de todos esses, 93% estavam aptos a tomar. Ou seja, eram pessoas que poderiam ter recebido a sua terceira dose e não tomaram e hoje estão ocupando os leitos de UTI. Um grupo específico chama ainda mais a atenção das autoridades de Aparecida. Quando a gente pega a faixa etária adulta que está internada nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, que são as pessoas entre 49 e 59 anos, que são os que nós temos lá no hospital, 100% deles ou não tomaram nenhuma dose da vacina ou não completaram o seu esquema vacinal. Para médicos, pesquisadores e diferentes autoridades sanitárias, as armas mais eficientes até agora contra o coronavírus são o combate à desinformação e todas as doses necessárias da vacina no braço. Quase 2 milhões de pessoas que ou não completaram a segunda dose ou não voltaram para tomar a dose de reforço. Não tem por que as pessoas acharem que é um risco, que é uma vacina experimental. Ela não é experimental, eu vivo falando isso, não é uma vacina experimental. É uma vacina que já está sendo utilizada, que foi regulada, que foi autorizada pela sua segurança e sua eficácia.